CAPÍTULO 973 – PROVOCAR E IGNORAR TRADUÇÃO Do Coã Revisão, é de Padrim. As mesas de jantar do Salão da Fênix eram esculpidas em jades espirituais de atributo fogo e muito largas. Quando os cinco jovens se sentaram, não parecia nada lotada. Dois deles tinham cabelos ruivos. O cabelo ruivo era o símbolo do clã familiar U. Somente os juniores descendentes diretos do clã familiar U com uma rica linhagem tinham cabelos ruivos. Quando Li Ming encontrou os juniores do clã familiar U na cidade secular da Fênix, nos reinos inferiores, eles não tinham cabelos ruivos tão brilhantes. Quanto aos outros, Li Ming já os tinha visto antes. Eles estavam seguindo atrás de Wu Yang Wang antes e eram discípulos que se apegaram ao clã familiar U. O jovem ruivo que os liderava olhava para Li Ming. Quando ele viu Li Ming limpar o macarrão e a sopa de ossos de pássaro, ele sorriu e zombiteiramente disse, Você realmente é um artista marcial dos reinos inferiores. Você até come como um médico. Ah, você não comeu nos últimos três dias. Você comeu toda a sopa e até lambeu mais a tigela do que o cão da minha família. Outro discípulo junto a eles continuou. Todos eles vieram aqui para causar problemas. Sua atitude, postura e palavras transmitiram uma mensagem subliminar para Li Ming, Me bata, porque você não me bate. De acordo com as regras do Salão da Fênix, a luta privada entre os discípulos era proibida. Se alguém quisesse lutar, teria que fazê-lo de maneira justa no altar do Nirvana, sob a vigilância de um protetor do salão. Esse tipo de regra foi estabelecido para impedir que os discípulos morressem durante a batalha. O ambiente em Salão da Fênix era simplesmente muito complexo, com muitos interesses misturados e muitas fações opostas entre si. Se batalhas privadas entre discípulos fossem permitidas, era provável que os discípulos fossem mortos por pessoas manipulando as coisas nos bastidores. Se Li Ming fosse o primeiro a atacar, ele estaria violando as regras da seita e ficaria preso por mil anos. Isso era provavelmente o que essas pessoas desejavam. Li Ming certamente não cometeria um erro tão bobo. Ele pegou uma tigela de arroz que parecia feita de pérolas e diamantes e continuou a comer devagar, sem sequer olhar para essas pessoas à sua frente. Embora eu soubesse que as pessoas tentariam me reprimir no Salão da Fênix, eu não achava que atrairia moscas mesmo quando estou tentando comer uma refeição. Você realmente se atreve a nos chamar de moscas? Você realmente não tem ideia do que a palavra morte significa? Li Ming, se você tiver coragem, siga-me até o altar do Nirvana e vamos lutar. Eu sei que você está com medo de apostar a lança-sangue da Fênix, mas isso não importa para mim. Eu não quero isso, tudo o que eu quero é que o perdedor perca a sua reputação. Aquele que falou era um discípulo que não era do clã familiar Uó. Seu cultivo estava na oitava etapa da destruição da vida. Os outros discípulos com ele estavam no reino Mar Divino e também avançaram na oitava etapa da destruição da vida. Essas pessoas claramente confiaram em seu relacionamento com o clã familiar Uó para entrar no Salão da Fênix durante as etapas da destruição da vida. Depois disso, eles não conseguiram chegar à nona etapa da destruição da vida, mas não foram expulsos do Salão da Fênix porque confiaram em suas conexões especiais mais uma vez. Os talentos dessas pessoas eram muito piores do que Wang Wegongo ou Wang Wang. Então vocês vieram me testar? Li Ming imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Estas eram todas as pessoas do clã familiar Uó. Parece que o Wang Wang está se preparando para mim. No entanto, em uma luta envolvendo dois artefatos santos de grau superior, ele não pode deixar de ser cauteloso. Depois que eu entrei no reino dos deuses, a única vez que eu lutei foram os dois servos de Wang Wegongo no nível inicial do reino Mar Divino que avançaram na sexta etapa da destruição da vida. Além disso, eu não mostrei minhas cartas, então o Wang Wang não tem a confiança de que ele pode me derrotar, então ele enviou este grupo de pessoas aqui para me testar. Na opinião de Wang Wang, essas pessoas eram mais do que suficientes para mostrar as cartas escondidas de Li Ming. Se a força de Li Ming fosse estranhamente anormal, ele desistiria de qualquer pensamento de desafiá-lo. Por outro lado, se sua força fosse similar, ele seria capaz de preparar alguns truques especiais para os movimentos de Li Ming. Isso era o chamado conhecer a si mesmo, conhecer seu inimigo e ser invencível. O Wang Wang, seu plano é bem pensado. Mas você acha que todo mundo neste mundo é um idiota e você é o único inteligente lá fora? Se você enviou algumas pessoas para me testar, você realmente espera que eu apenas deixe isso acontecer? Li Ming se levantou. Ele simplesmente não se incomodou com as provocações dessas moscas. Ele nem queria desafiá-los e deliberadamente mostrar o lado mais fraco, porque isso só atrairia a atenção dos outros para si mesmo. Se você quiser lutar comigo, prepare um artefato santo de grau superior. Porque você chamaria a si mesmo de Júnior de alguma grande família nobre se você nem sequer tem um único artefato santo de grau superior? Você também pode ir trabalhar como médigo. Li Ming deixou essas últimas palavras para trás e depois se afastou, deixando o grupo de discípulos furioso. Li Ming, você sempre usa a desculpa de um artefato santo de grau superior. Mas a verdade é que você simplesmente não tem coragem de lutar contra nós. Você é uma tartaruga. O grupo de discípulos gritou em voz alta. Li Ming se afastou, parecendo não poder ouvi-los. Seu cultivo aumentava cada vez mais nos dias de hoje. Era só uma questão de tempo até que ele pudesse chegar à sexta etapa da destruição da vida. Nos vários dias que se seguiram, Li Ming foi constantemente provocado. Havia até aqueles que saíam de sua residência para gritar desafios a ele. Li Ming ignorou todos eles. Ele só colocou uma única condição. Qualquer um que quisesse desafiá-lo precisaria apostar junto um artefato santo de grau superior. Aqueles que poderiam colocar um artefato santo de grau superior eram na sua maioria artistas marciais da no reino da transformação divina que avançaram na nona etapa da destruição da vida. Ou, pelo menos, um artista marcial no reino mar de Vinó que avançou na nona etapa de destruição da vida. Mas era impossível para essas pessoas desafiarem Li Ming. Li Ming estava no salão da Fênix por um tempo. Agora e embora ele fosse regularmente desafiado pelas pessoas, ele na verdade ainda não tinha lutado. Diante deste Li Ming que recusava todos os desafiantes, os discípulos do clã familiar Wu começaram a espalhar a notícia de que Li Ming era uma fraude e que sua verdadeira força era realmente patética. Esta notícia fez com que algumas pessoas suspeitassem da verdadeira força de Li Ming. Ele era realmente tão incrível quanto o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos o reconheceu, ou Li Ming conseguiu enganá-lo usando algum método desonesto? Li Ming se fez de surdo a todos esses boatos. Esses falsos rumores não tinham significado para ele. Se ele lutasse com um desses lacaios por causa dessas mentiras e os derrotasse, outro simplesmente saltaria para substituí-lo. Ele teria que continuar lutando e isso não lhe daria tempo para cultivar. Além disso, se ele aparecesse poderoso, Wu Yang Wang se afastaria e não o desafiaria. Só um verdadeiro idiota faria isso. Este Li Ming realmente não foi afetado. Em sua residência, Wu Yang Wang franziu a testa. Estou começando a suspeitar que ele realmente é um fraco. Na frente de Wu Yang Wang, havia um jovem alto sentado com cabelo vermelho como fogo que caía até a cintura. Este jovem tinha um comportamento calmo e as sobrancelhas inclinadas para cima como espadas. Seu cultivo estava no nível avançado do reino da transformação divina e seu mundo interior começara a mudar para uma verdadeira grande dimensão. Ele estava apenas a um passo de se tornar um Lorde Divino. Eu aconselho você a não subestimar seu oponente. Embora Li Ming seja apenas uma formiga, você ainda não cresceu. Comparado a todo o reino dos deuses, nós não somos mais que formigas também. O jovem alto disse devagar. Embora ele fosse forte, ele não era arrogante. Ele sempre manteve um traço de medo e admiração com relação ao vasto reino dos deuses. Cunhado, você é muito humilde. Você logo se tornará um Lorde Divino e formará o seu próprio mundo. Seu corpo irá conter vida e você será um Deus para todos os seres em seu mundo. Então como você pode ser considerado uma formiga? Pedi ao tio para vir desta vez porque queria pedir algo emprestado para garantir minha vitória na próxima batalha. Oh! Você está dizendo que quer emprestado um artefato santo de grau superior. Bem, eu acho que posso emprestar, mas você deve primeiro avançar para a nona etapa da destruição da vida. Ok. Eu já economizei minha força na oitava etapa da destruição da vida por três anos. Eu tenho a confiança que posso fazer um avanço. Eu queria reunir um pouco mais de força, mas agora ainda é um bom momento. Eu vou pegar emprestada a pressão dessa luta e avançar oficialmente para a nona etapa da destruição da vida. A fim de garantir que eu entre com sucesso na nona etapa da destruição da vida, eu gostaria de pedir sangue de pluma de fênix ao tio. Sangue de pluma poênix. As pálpebras do jovem alto se ergueram. Sangue de pluma de fênix também era o sangue da fênix ancestral, mas a qualidade era maior que o sangue comum da fênix ancestral. Sangue de pluma de fênix era a linhagem sanguínea encontrada dentro da pena da pluma de uma fênix ancestral. Ele tinha a energia de fogo mais rica e era um tipo de sangue da fênix ancestral de altíssima qualidade. Sim, eu posso pedir para o clã familiar um pouco, mas você deve garantir que você pode avançar, caso contrário, as coisas ficarão difíceis para mim. Definitivamente. Quando eu chegar a nona etapa da destruição da vida, minha força dará um salto rápido e eu vou desafiar Liming. Ele tem um artefato santo de grau superior, mas eu também terei um. Embora ele seja inferior, a diferença não pode ser tão grande. Quando estiver na nona etapa da destruição da vida e tiver um artefato santo de grau superior além disso, se eu lutar contra ele com a sua quinta etapa da destruição da vida, então mesmo que seu talento e potencial sejam superiores aos meus, eu ainda vou ganhar. Mas antes disso, eu devo esconder meu artefato santo de grau superior, senão ele terá muito medo de me desafiar. Quando brigarmos, eu o tirarei então, ei, estou ansioso para ver a expressão dele. O jovem alto concordou com as palavras de Yu Yang Wang, seu plano é bom, mas se você esconder o artefato de grau superior, o que você usará como aposta? A aposta no jogo deve ter um valor igual a um artefato santo de grau superior. Além disso, deve ser o suficiente para seduzir Liming a ação. A aposta de jogo será o sangue da pluma de Fênix. O sangue da pluma de Fênix tem imenso benefício para um artista marcial. Se você puder absorvê-lo em seu corpo, ele aumentará diretamente seu talento e também sua afinidade com as leis de fogo. Eu não acredito que Liming seja capaz de rejeitar minha oferta. O jovem alto franziu a testa. Você quer absorver uma parte do sangue da pluma de Fênix, mas você também quer usar algumas gotas como uma aposta de jogo? Você precisará de um pouco mais de sangue e de plumagem de Fênix então. Bem, ajudarei você a se candidatar o máximo possível, mas quanto ao que receberá, tudo isso dependerá do ancião do clã familiar. Então devo agradecer ao tio. O Yang Wang ficou muito feliz. Embora ele chamasse esse jovem de tio, a verdade era que ele não era muito mais velho do que ele. Este tio dele tinha uma grande atenção sobre ele no clã familiar. Se ele estivesse disposto a falar em seu nome, havia grandes esperanças de que seu plano fosse bem sucedido. O tempo passou lentamente no Palácio Grito da Fênix. Sem saber, um mês se passou. Neste mês, Li Ming foi alvo de inúmeras mentiras e calúnias, com os do clã familiar UU espalhando impiedosamente esses rumores. Enquanto eles continuavam a se espalhar e Li Ming ainda se recusava a lutar, muitas pessoas começaram a suspeitar da força de Li Ming e começaram a acreditar que ele era apenas um astuto fraco que era muito covarde para lutar. No entanto, Li Ming se fez de surdo com relação a tudo isso e cultivou pacificamente. No Palácio Grito da Fênix, com a nutrição de todos os vários materiais celestiais, bem como absorvendo a energia de origem do atributo fogo do reino dos deuses, o seu cultivo na quinta etapa da destruição da vida alcançou a perfeição. Seu Dante estava cheio de energia de origem que estava pronto para transbordar a qualquer momento. Nesse dia, Li Ming abriu os olhos durante a reclusão e disse para si mesmo, é hora de pedir a fada Senor para me ajudar a avançar para a sexta etapa da destruição da vida. Minha fundação se tornou tão sólida quanto possível. Romper até a sexta etapa da destruição da vida será um sucesso garantido. Enquanto Li Ming pensava nisso, de repente sentiu a energia de origem do céu e da terra ao seu redor se agitar em torno dele como se algum tesouro estivesse nascendo. Ele liberou seus sentidos e descobriu que a energia de origem do céu e da terra de várias centenas de milhas estava se reunindo em direção a um único ponto. Dentro dos céus, nuvens de energia de origem se formaram. Essas nuvens caíram lentamente na forma de um gigantesco funil conectado a uma residência no salão da Fênix. M.M. Isso é ponto. Os olhos de Li Ming brilharam quando ele voou para fora do palácio. Ao mesmo tempo, muitos discípulos da destruição da vida, do reino mar divino e até do reino da transformação divinar voaram para fora, todos olhando para o mesmo local. O ponto convergente do vórtice de energia de origem do céu e da terra. Alguém está avançando para a nona etapa da destruição da vida. Essa é a residência de Uyanguang. Uyanguang está avançando, ele finalmente fez isso.